Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. A nossa convidada de hoje é a analista da Embrapa, Daniela Maciel. Graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo, Daniela tem mestrado em Ciência da Informação pela mesma universidade. Seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, Fernanda. Agradeço o convite. Agradeço em nome de todos os colegas da Embrapa que estão envolvidos com o Geoinfo por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dessa iniciativa. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar sobre a plataforma digital Geoinfo, lançada pela Embrapa em abril de 2018 em comemoração aos seus 45 anos. Trata-se de um acervo que reúne dados espaciais gerados pela ciência. Fique com a gente, porque Conexão Ciência já começou. A plataforma digital Geoinfo, infraestrutura de dados espaciais da Embrapa, foi lançada em abril de 2018 em comemoração aos 45 anos da empresa. Nela, dados espaciais gerados pela pesquisa científica brasileira estão organizados e disponíveis ao público. São informações com potencial para subsidiar ações de planejamento, gestão de recursos e elaboração de políticas públicas de diferentes setores. Daniela, o que é exatamente a plataforma Geoinfo e que tipo de dados espaciais se encontram nela? Bom, Fernanda, o Geoinfo é o que nós chamamos de IDE, Infraestrutura de Dado Espacial. Nada mais é do que uma plataforma que busca democratizar o acesso aos dados de pesquisa gerados pela Embrapa. Nesse caso, os dados espaciais. Basicamente, a plataforma está associada, esse esforço que foi feito está associado ao conceito de ciência aberta, que é um movimento que busca trazer transparência para o fazer científico. Bem, os dados que nós estamos disponibilizando nessa plataforma hoje são os dados de dois tipos, dois formatos de dados espaciais, que são basicamente os dados matriciais, que constituem dados contínuos, dados que são representados por linhas e células, e que têm no pixel a sua grande propriedade para a interpretação. E os dados vetoriais, que são também denominados de shapefiles. Esses dados vetoriais são representados expressos por linhas, polígonos e pontos, que nada mais são do que as linhas, uma representação dos rios, das estradas, enfim. E os polígonos, que representam as fazendas, as propriedades rurais, enfim. E os pontos, que representam basicamente, por exemplo, pivôs de irrigação, pragas, um ataque de pragas em determinada lavoura, enfim. São representações desse tipo de dados. Bom, a partir desse tipo de formato, enfim, o que nós estamos disponibilizando são os estudos realizados pela pesquisa espacial da Embrapa, né, e que constituem aí estudos relacionados à uso e cobertura das terras, zoneamentos, né, zoneamento agroecológico, zoneamento climático, mapeamentos, mapeamentos de solo, logístico, monitoramentos, monitoramentos de pragas, de doenças, enfim. E estudos estratégicos, né, que é o caso dos estudos que nós realizamos na Embrapa Territorial, onde eu estou lotada hoje, lá em Campinas. Um exemplo desses estudos são estudos da macrologística, estudos de interpretação dos dados do Cadastro Ambiental Rural, enfim. Quando e como foi iniciado o Geoinfo? Bem, é importante dizer, contextualizar um pouco, né, o porquê que o Geoinfo foi criado, enfim. Tem sido uma tendência mundial da ciência atual disponibilizar os acervos, os conteúdos que são gerados pela ciência, né, pela pesquisa, pelos institutos de pesquisa atuais. E o nosso esforço em construir o Geoinfo vai nessa linha desse movimento chamado aí ciência aberta. O Geoinfo surgiu inicialmente em 2013, né, quando a Embrapa percebeu a necessidade de realizar a gestão dos seus dados espaciais e para compor aí, refletir exatamente como ela deveria fazer uma gestão corporativa dos seus dados espaciais, ela compôs um grupo de trabalho que à época foi denominado GT Indy. Esse grupo de trabalho ficou encarregado de pensar, né, de enxergar na empresa a melhor maneira de gerir os dados espaciais que ela produzia. A partir dos trabalhos desse GT Indy, foi elaborado um plano, né, e esse plano deu origem a um projeto, um projeto que nós identificamos em sigla como IDE Embrapa. O IDE Embrapa envolveu aí um conjunto de 12 unidades, né, são 12 unidades parceiras e foram denominadas unidades piloto, e com o esforço dessas 12 unidades a gente estruturou essa plataforma hoje que é o Geoinfo que está aí para uso de toda a sociedade. Muito legal, né? E como o acervo disponível do Geoinfo, ou seja, os dados espaciais que estão contidos, como é que isso foi estruturado, como é que foi montado? Bom, basicamente, o acervo é decorrente das pesquisas que são realizadas dentro da Embrapa. Certo. Então, o que essa equipe que está aí, que envolveu, na verdade, 12 unidades, uma equipe grande de mais de 60 pessoas que estiveram diretamente envolvidas no projeto IDE Embrapa, o que essa equipe fez inicialmente foi identificar o volume de dados, né, existentes, o volume de dados espaciais existentes dentro das suas unidades. E num segundo momento, em paralelo a tudo que a gente precisa construir em relação a uma infraestrutura de dados espacial, a gente concentrou esforços para trabalhar a identificação, propriamente na descrição do dado, né? O que significa aí representar esse dado espacial da pesquisa. Você me disse que o Geoinfo foi lançado no aniversário da Embrapa, né? E quantos dados compuseram a plataforma na data do lançamento? E esse número é estático ou esse número muda? Como é que isso funciona? Fernanda, como eu mencionei, houve um esforço muito grande da equipe do projeto, né, em identificar inicialmente, então, reconhecer a existência do dado dentro da unidade, né? E num segundo momento, a gente precisou trabalhar a representação desse dado. Então, num, são dois momentos importantes do trabalho, que é primeiro você descobrir se existe o dado, onde ele está, enfim. E um outro momento é o que se trata aquele dado. É você ter condições de representá-lo, de dar condições futuras de que ele seja recuperável ou utilizável, como a gente costuma dizer, né? Então, nesse trabalho de identificação da existência do dado, nós levantamos um conjunto muito grande, aproximadamente 2 mil dados, no conjunto total da Embrapa, para esse, dentro do projeto que teve duração de 3 anos, né? Mas para reconhecer do que se tratava o dado, enfim, a gente precisa contextualizar esse dado, a gente reuniu aí esforços e conseguiu lançar a plataforma com um volume aproximado de 150 dados, quase 200, mais ou menos. Atualmente, esse volume já cresceu. Então, de 24 de abril, quando nós lançamos a plataforma na ocasião do aniversário da Embrapa, para hoje, a gente já tem aí mais ou menos uns 100 dados novos dentro da plataforma. A gente já está aproximando dos 300 dados. Hoje, na data de hoje, nós temos aí uma soma de 298 conjuntos de dados disponibilizados dentro do Geoinfo. Em menos de dois meses, né? Em menos de dois meses, muito menos de dois meses. Muito menos de dois meses, sim. E qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados do Geoinfo e como? Sim, sem dúvidas. A plataforma está disponível online, através do endereço embrapa.br.geoinfo e qualquer pessoa pode ter acesso, acessar essa plataforma e baixar os dados que lá estão disponíveis. Se a pessoa não tem acesso à internet e se no estado em que ela está, na cidade em que ela está, existe uma unidade da Embrapa, eu recomendo que ela se dirija até a Embrapa, porque nessa unidade ela com certeza vai conseguir acessar o Geoinfo e ter acesso a todo esse volume de dados que existem na plataforma. E o sistema é amigável, fácil de operar? Fernanda, nós construímos o Geoinfo baseados em normativas de diretrizes nacionais e internacionais. Nesse momento eu vou destacar um marco legal aqui no Brasil, né? Que ocorreu em 2008, a partir do Decreto-Lei 6.666, que instituiu no Brasil a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDI. A partir dessa instituição, da INDI, diferentes normativas e orientações foram estabelecidas para fomentar o trabalho de gestão de dados nas instituições públicas do Brasil, certo? Para a construção do Geoinfo, nós também preferimos trabalhar com o conceito FOSS, que é o Free Open Source Software. Que são ferramentas construídas aí de maneira colaborativa, de código aberto, e que estão, comungam de todos os pontos relacionados à usabilidade e à amigabilidade do sistema. A plataforma foi construída a partir de conhecimentos multidisciplinares, certo? Sim. Você acha que isso impacta em vantagens para o público? Sem sombra de dúvidas. Como eu mencionei no início, a nossa plataforma, na construção do Geoinfo, envolveu um volume muito grande de colegas da Embrapa espalhados por todo o território do Brasil. Nós envolvemos unidades de norte a sul, com um volume aproximado de quase 70 membros dentro do projeto. E cada unidade da Embrapa tem a sua realidade, tem o seu contexto. E esse contexto foi muito importante no momento em que nós estávamos construindo a nossa infraestrutura, o nosso Geoinfo. A partir do envolvimento desses colegas, nós pudemos experimentar tudo aquilo que era vivenciado nessas unidades, nessas diferentes unidades, para então construir uma plataforma que fosse capaz de consolidar essas diferentes realidades que nós temos de norte a sul do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, corroborou para que a gente apresentasse ao final uma plataforma mais completa, tanto para a Embrapa, quanto para o usuário final, que é a sociedade em tudo. É, porque foi formada a partir de uma base bem heterogênea. Sem dúvida. E que tipo de ações e estudos é possível você desenvolver a partir dos dados que estão disponíveis no Geoinfo? Os usos que podem ser feitos, os dados que estão disponíveis no Geoinfo são variados, são múltiplos e variados. Nós temos a possibilidade de complementar pesquisas acadêmicas, pesquisas, complementar estudos de mercado, a fundamentar tomadores de decisão no momento em que eles têm uma pauta, uma demanda para ser analisada, enfim. Um outro aspecto importante que gostaria de ressaltar em relação ao que o Geoinfo está oferecendo hoje em termos de acesso aos dados de pesquisa é a possibilidade de se produzir, a partir dos dados que estão disponíveis, novas tecnologias. Além das novas tecnologias, subsidiar a formação de políticas públicas. Por exemplo, nós temos hoje os artes, o zoneamento agrícola de risco climático, que é um instrumento que o produtor rural tem em mãos para conhecer a melhor época, as melhores condições para iniciar o seu cultivo, o cultivo das suas culturas, enfim. E basicamente os dados que nós disponibilizamos no Geoinfo, eles tendem a apoiar esse tipo de decisão, de estudos, enfim. Muito bacana. A gente está indo para um pequeno intervalo agora, mas voltamos já. Não saia daí, são só 30 segundinhos. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com a analista da Embrapa, Daniela Maciel, sobre a plataforma digital Geoinfo, que reúne e disponibiliza ao público dados espaciais gerados pela pesquisa científica brasileira. Daniela, o lançamento da plataforma Geoinfo ocorreu paralelamente à adesão da Embrapa, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, INDI, que unifica bases de informações espaciais produzidas em todo o país. Qual a importância em compor a INDI? Bom, Fernanda, na verdade, a adesão da Embrapa à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDI, ocorreu em 2013, no momento em que a Embrapa iniciou um esforço, como eu mencionei, em pensar o movimento da ciência aberta. E coincidiu também com as instituições legais que nós tivemos no Brasil, decorrentes de uma série de questões associadas ao acesso à informação. Então, em 2013, nós solicitamos participação a essa iniciativa do governo em estabelecer essa rede, que é o que, na verdade, a INDI é. A INDI se propõe a se estabelecer como uma grande rede, que busca centralizar e, na verdade, facilitar o acesso pela sociedade aos dados que são gerados, a geoinformação existente nas instituições públicas do Brasil. Então, a Embrapa fez essa solicitação em 2013 e passou a se preparar para iniciar, então, a publicação dos seus dados também na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, dentro da INDI. Afinal de contas, a INDI é uma grande plataforma também, é uma ideia, portanto, uma ideia nacional. E, feito essa... e se preparando para isso, nós, coincidentemente, aliás, nós procuramos realizar o lançamento da plataforma, né, no escopo Embrapa, no escopo Brasil, em paralelo com a nossa inserção para publicação dentro da INDI. Ah, certo. Certo? Então, no mesmo momento em que a gente tornou público, através do endereço embrapa.br barra geoinfo, os dados da pesquisa espacial da Embrapa, nós também tornamos públicos esses dados no ambiente da INDI. O que facilita, né, a interação entre uma coisa e outra. Sem dúvida, a gente amplia aí as possibilidades das pessoas chegarem até o dado espacial. E quantas instituições brasileiras participam hoje da INDI, você sabe? Olha, Fernanda, são dezenas de instituições públicas, né, participando hoje da INDI, e dando aí uma informação, números, né, do que nós encontramos de volumes na INDI, a gente tem mais ou menos hoje uns 30 mil registros, 30 mil conjuntos, camadas de dados. Registros de dados. O geoinfo pode ser achado pela INDI, vamos dizer assim, então facilita a interação até para o usuário. É, os dados que estão disponíveis na INDI, né, eles são capturados através de um robozinho, um harvest, né, que traz, que busca dentro do geoinfo e disponibiliza dentro da estrutura da INDI. Então, a INDI, ela tem uma estrutura própria. Isso tudo é possível porque, a partir do decreto-lei, né, o 6.666, a gente, todos os órgãos públicos tiveram aí um arsenal de conceitos, de instrumentos para seguir o mesmo padrão. E compartilhar conhecimento. E compartilhar dentro da INDI ali o seu volume de dados e informações geospaciais. E essa disponibilização de dados espaciais de forma gratuita é uma inovação no Brasil? Eu considero que sim, Fernanda, porque, na verdade, a disponibilização, utilizando aí a estrutura que nós temos com a INDI, ela é comum. Nós temos, por exemplo, o IBICTE, né, aqui em Brasília, que é um instituto, o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, que promove uma série de ações para disponibilizar informação técnico-científica, principalmente a bibliográfica. Então, ele já tem um mesmo preceito, digamos assim, a mesma fundamentação, ele já está estabelecido numa fundamentação de união, de centralidade, que a INDI usa, de rede. E com, para, especificamente pensando no dado, né, no dado de pesquisa, e mais especificamente no dado espacial, nós temos uma inovação, se a gente pensar que o dado espacial, até antes do decreto, cada instituição seguia a sua própria normalização, seguiria as suas próprias leis, digamos assim, as suas próprias regras para poder disponibilizar, quando disponibilizava a sua geoinformação. Com o decreto, a gente tem uma regulamentação. E uma democratização. Uma democratização do acesso à informação, exatamente. Muito bacana. A Agenda 21, isso que você falou, que antes não era padronizado e tal, já havia sido uma, vamos dizer, apontado pela ONU, né, na Agenda 21, que já destacava a importância dessas geotecnologias e reconhecer as dificuldades no acesso, né. O Geoinfo é um avanço nesse sentido? É, né. Sem dúvidas. A Agenda 21, ela reconhece a importância do dado espacial para as questões sociais, políticas e econômicas, né, no contexto, no nosso contexto mundial. E na década de 90, quando a Agenda 21 foi discutida, se percebia, como você disse, uma dificuldade muito grande ao acesso a esse dado, né. E gerar o dado espacial é um... exige aí um esforço... Um conhecimento também. Exigem competências e exigem recursos, né, recursos de ordem financeira, enfim. E a partir dessa conscientização da dificuldade de se gerar em nível de recursos, sejam eles de competência para a produção do dado espacial ou no sentido do recurso para se produzir, o recurso financeiro mesmo, a Agenda 21 propõe que as instituições, que as nações passem a pensar formas de trazer aí o acesso para fomentar principalmente o reuso do dado ou da geoinformação, já que é tão caro produzir um dado espacial ou trabalhar com um dado espacial, que as instituições, que as nações compartilhassem essa geoinformação que cada uma delas produzem, né, para trazer economicidade, que é inclusive também uma fundamentação da ciência aberta. Claro. Nós disponibilizamos os nossos dados hoje da Embrapa com o intuito, obviamente, de trazer transparência para o nosso fazer ciência, né, mostrar como a Embrapa está trabalhando, né, dar mais visibilidade e transparência, mas ao mesmo tempo a gente quer promover aí o reuso, né. E com o reuso nós temos racionalização de recursos, certo. Então, sem sombra de dúvidas, a Agenda 21 tem um papel fundamental nesse contexto todo de esforços para gerir a geoinformação. Que é uma tendência mundial, né, essa de democratização do conhecimento, ciência livre, né. Isso, acesso aberto, sem dúvida. Acesso aberto. A documentação, e você já falou de várias vantagens, né, pode ajudar na formação de políticas públicas e tal. Tem alguma outra vantagem que você gostaria de destacar para cientistas e para o consumidor em geral, para os produtores? Sim, eu gostaria de destacar a importância, você falou inicialmente uma palavra que é muito importante no contexto dos esforços da gestão da geoinformação, da informação, né, que é a documentação. O que é essa documentação? Essa documentação nada mais é do que uma condição de representação, representar um dado. A documentação, então, é muito parecida com um documento de identidade que nós temos, né. Então, é você dar um RG para o dado, e diferente do nosso RG, né, em que nós temos ali a nossa origem, enfim, nós temos no RG do dado informações que são extremamente importantes para o cientista, né, que é, primeiro a gente reconhece quem é o produtor, então, que é o pai daquele dado, né, por que aquele dado foi gerado e como foi gerado aquele dado. Esse conjunto dá a credibilidade necessária para a pesquisa científica, né, no contexto da ciência, esse conjunto, ele valida, ele dá credibilidade para os estudos que foram realizados e para os que serão realizados a partir daquele dado. Além de facilitar a identificação deles, eu imagino, né? Sem sombra de dúvidas. E é outro aspecto muito importante da documentação. Essa documentação, só para ficar mais claro, é nada mais do que a gente chama de metadado, né, o dado sobre o dado. E a partir dos metadados, a gente tem uma infinidade de aplicações. A gente consegue, desde recuperar o dado, porque é uma maneira que a gente, é uma forma que a gente chega até aquele, a um dado que a gente está procurando, enfim, há uma maneira também de fazer estudos analíticos, a gerar novas tecnologias. Então, se você tem hoje, a gente tem visto aí muitas startups, né, surgindo. E essas startups podem consumir esses dados, né, a partir dessa estrutura, que é o metadado, e prover aí novos serviços e disponibilizar esses serviços em base territorial para a sociedade em geral, para o produtor rural, principalmente. Ou seja, uma mega possibilidade de resultado. Existe uma, é uma mega, muito variados os que podem ser feitos do Geoinfo, né? Na verdade, quando a gente lança uma plataforma digital, os usos, quem vai dar o tom do uso, são os usuários, né? Então, assim, é até difícil. A gente sabe que hoje, tem uma aplicação, a gente tem, desde que a gente lançou, a gente já tem tido bastante demandas. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que está o acesso ao Geoinfo? Tem crescido muito? Olha, Fernanda, nós, desde a finalização do projeto, né, quando a gente já estava caminhando para o lançamento da tecnologia, da plataforma Geoinfo, nós já tínhamos uma preocupação em reconhecer o uso, né, do Geoinfo. E também tínhamos outras preocupações, por exemplo, do impacto que nós vamos causar na sociedade, no sentido de como esses dados vão modificar o dia a dia das pessoas. E, a partir daí, dessa preocupação, a gente começou a levantar possibilidades para monitorar acesso. Então, a gente ainda não tinha, até o momento do lançamento, a gente ainda não tinha um melhor contexto aí, como que a gente iria trabalhar esse monitoramento, né? E nós, mais em maio, no meados de maio, a gente encontrou uma solução que não é a ideal, mas é a possível nesse momento, né? E, desde então, a gente vem monitorando e tem nos surpreendido muito positivamente os acessos que temos recebidos, né? Quantos, mais ou menos, assim? Olha, Fernanda, da última vez que eu consultei o sistema que faz esse monitoramento, você vê, a gente lançou a plataforma dia 24 de abril, mas só implementamos essa ferramenta de monitoramento no dia, no início de maio, nos 15 primeiros dias de maio, acho que foi mais para o 15º mesmo. E, de lá para cá, eu olhei a última vez, na sexta-feira passada, estava em torno aí de 1.800 acessos, mais ou menos, ao JAUINFO, quase 2.000 acessos. Muito, né? Cresceu muito. É, é um número também que está associado ao nosso trabalho contínuo, né? De disponibilizar novos dados para a sociedade. Exatamente. E só para a gente fechar, então, qual é o desafio, assim, que você aponta para o futuro próximo do JAUINFO? Qual o principal desafio, a perspectiva para a gente fechar a entrevista? Ai, Fernanda, são inúmeros desafios, né? Nós, hoje, estamos aí trabalhando com as 12 unidades que eu mencionei, que fizeram parte do projeto e construíram essa plataforma de forma coletiva, colaborativa. E a gente costuma, agora, como um grupo que está trabalhando a sustentabilidade do JAUINFO, né? Dando sustentação para o JAUINFO dentro da Embrapa, no sentido de torná-lo um processo dentro da empresa, um processo de gestão de dados espacial. A gente vê os desafios todos e a gente olha para eles e busca sempre olhar os desafios, enxergando as oportunidades que nós temos, né? E nós vimos, a gente consegue, já identificamos várias oportunidades que o JAUINFO nos traz, né? Falamos da ciência aberta aqui, no rumo da ciência aberta, vou destacar, por exemplo, é um desafio e é uma oportunidade ao mesmo tempo. Pensar aí novos meios de estimular a disponibilização desses dados, né? Você tem os novos modelos de periódicos, são chamados os data papers, né? Paralelo a isso, a gente tem também uma discussão em inserir, amarrar o JAUINFO também, as estruturas de projetos da Embrapa, através de um plano de gestão de dados. Mas um destaque para falar do desafio maior que nós sabemos, que não é só da Embrapa e que é um desafio que precisa ser perseguido aí pela empresa, quando ela se propõe a democratizar o acesso ao conhecimento que ela gera, né? Principalmente ao dado da pesquisa, que é a moeda, é o grande ativo de ação do pesquisador. Que ela entrega para a sociedade. Exato. O grande desafio, na verdade, eu diria que é a cultura do compartilhamento. Estimular os pesquisadores, os produtores de dados espaciais da Embrapa a disponibilizar os seus dados à sociedade e, com isso, colaborar aí para esse ciclo de transparência e reuso e racionalidade de recursos. Para que isso realmente vira uma cultura no Brasil. Para virar uma cultura, exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo. Fernanda, eu é que agradeço mais uma vez aqui, pessoalmente e em nome de todos os colegas que estão aí envolvidos nesse trabalho de gestão de dados nas unidades, né? E, em especial, um agradecimento do Comitê Gestor do Geoinfo, que é esse grupo que agora está aí responsável por cuidar do processo de gestão de dados espaciais dentro da Embrapa. Que vai ser um sucesso. Muito obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Tchau, tchau.